O Ministério Público da Suíça informou que bloqueou 1 bilhão de francos suíços, que correspondem a mais de 3 bilhões de reais de investigados na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção. As investigações contra a Petrobras estão em uma parte do relatório dedicada a casos de interesse público, aliás, como investigações sobre corrupção na FIFA e sobre grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Dos valores bloqueados nas investigações relativas a Petrobras, 623 milhões foram restituídos a autoridades brasileiras, segundo o MP Suíço, que apreendeu e investigou documentos relativos a mais de mil contas bancárias. Até o momento, 60 investigações foram abertas na Suíça relacionadas a suspeitas levantadas pela Lava Jato. Dessas, 20 tiveram início no ano passado.